Eu quero falar hoje do caso do Gerard Depadier, que foi acusado nos últimos dias por um conjunto de 13 mulheres com relação a crimes de abuso sexual e, se não me engano, em duas oportunidades de estupro em sentido estrito. Não vou entrar na matéria sexual propriamente dita, porque nem tenho conhecimento para discursar sobre esse âmbito, muito embora eu queira deixar registrado que não me parece haver nenhuma razão para desacreditar o relato das mulheres que acusam o Depadier. De toda forma, para quem não conhece o caso, eu vou deixar no card uma matéria da TV francesa que trata especificamente desse assunto. Muito que bem, o que eu gostaria de destacar, é uma coisa um pouquinho diferente do objeto propriamente das acusações que existem contra o Depadier, para notar que, como regra, as agressões sexuais implicam também uma dimensão de poder, se é que essa não é a dimensão até mesmo importante para quem perpetra o delito, o crime propriamente dito. Então, para qualificar um pouco essa tese, eu quero primeiro falar de quem é Depadier, para quem não conhece. É um ator que faz sucesso na cena cinematográfica francesa há décadas, bastante famoso, tem uma grande ascendência sobre a cena cinematográfica da França e tem atuado, de certo modo, como uma espécie de embaixador cultural do cinema francês junto ao mundo como um todo. Então, é uma pessoa que, além de ter muita notoriedade, ele tem também, exerce um poder efetivo no meio no qual ele atua. Bem, contra que mulheres, em particular, o Depadier cometeu suas agressões? Como regra, até onde se sabe, figurantes e jovens atrizes, né? Ou seja, nunca ocorreu o Depadier se envolver com mulheres que tinham no cinema francês a mesma estatura que ele, Catherine Deneuve, por exemplo, né? Ele não foi lá agredir a Catherine Deneuve, ele procurou essas pessoas que estão em condição de certa vulnerabilidade com relação a ele. Então, assim, grande parte, talvez, até no prazer sexual do agressor, seja justamente o fato de poder usar de modo excessivo o seu poder, né? De dominar, de subjugar, né? Então, eu acho que é importante qualificar essa primeira coisa. Veja, como se trata de uma assimetria, né? Ou seja, alguém com muito poder e alguém com pouco poder, um exercendo o delito sobre o outro, né? A gente precisa manter em mente que se trata de uma covardia em sentido estrito, né? Porque dá aquele que agredir muitíssimo poucas possibilidades de resistir à agressão e se o faz, faz de um modo geral, colocando quase que em situações como, por exemplo, fim de carreira para muitas pessoas por conta do tipo de ascendência que pessoas como Depadier têm naquele meio e que estão trabalhando, tá certo? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena lembrar é o modo como Depadier, como outros tantos atores, diretores, produtores, né? Mas aqui são só exemplos, né? De um meio que protege os seus próprios poderosos, né? Mas o quanto eles vêm sendo, ao longo do tempo, entre aspas, poupados dos seus, para falar o mínimo, né? De seus excessos, né? O Depadier, a meu juízo, ainda tem uma característica muito particular, que ele construiu em torno de si uma zona cinzenta, né? Porque ele é uma pessoa muito debochada, muito crítico, mordaz de uma série de hábitos da vida comum, vamos dizer assim, né? E muito jocoso com relação às mulheres, à condição feminina, né? Um homem, como outros tantos que a gente já viu recentemente, falando que bem lhe apraz sobre a condição da mulher, né? E, portanto, hoje, quando ele se vê acusado de violações de crimes, né? Ele se defende dizendo, não, eu sempre fui assim, entendeu? Eu, na verdade, sou uma pessoa que brinca, né? Mas me parece, e talvez os processos criminais, em sentido próprio, venham a demonstrar isso, que isso, de fato, é uma espécie de facilitação para cometer crimes. Não é o único, dentre os muitos que a gente tem visto mais recentemente, que adotam essa estratégia. Bom, já no sentido de finalizar, né? O que eu gostaria, de fato, de extrair como consequência deste caso, e haveria outros tantos que têm natureza semelhante, dos quais a gente poderia, de alguma forma, inferir a mesma coisa. O crime sexual implica uma dimensão de poder óbvia, e talvez essa dimensão de poder seja aquilo que, de fato, anima o violador, né? O fato dele subjulgar, dele subordinar, dele submeter, né? E deixo mais um elemento aqui para a reflexão de vocês, que, além dessa submissão, eu acho que se pode imaginar que o agressor tem em mente deixar no corpo de sua vítima uma marca indelével que não se apaga, né? Ou seja, ele tem esse deleite, muito provavelmente, de persistir na vida do agredido ao longo de todo o tempo, né? Fazendo valer esse domínio que ele exerceu, o excessivo do poder do qual ele se valeu, ao longo de todo o tempo da experiência daquela pessoa. Razão pela qual a agressão sexual é tão particularmente violenta, né? E aqui acho que fica também uma coisa que me parece importantíssima, né? Uma coisa importantíssima é que as mulheres devem ser protegidas em todos os lugares, em todas as instâncias, em todas as esferas sociais, em que há, de fato, a simetria de poder. Porque ali o crime sexual se perpetra de maneira muito abrangente, né? A relação, por exemplo, conhecidamente, né? Médico-paciente, a relação dentista-paciente, a relação empregadora-empregada, a relação chevia subordinada, essas instâncias criam o ânimo e esse ambiente de ocultação em que o crime sexual se pratica, é praticado, e que ele perdura. Então, é a responsabilidade da sociedade como um todo, de cada um de nós, em particular, criar as condições para que essas coisas não corram. Inclusive porque, e aqui já finalizo, né? Se a gente fosse escrever a história secreta das mulheres, nesse sentido de que elas pudessem narrar as agressões que sofreram, né? A sua intimidade pudesse ser, de fato, narrada em sentido próprio, as mulheres não fazem isso muitas vezes por vergonha, né? A gente veria que a quantidade de crimes sexuais é realmente absurdo, tá certo? Então, eu espero que a gente possa se engajar aí nessa luta, inclusive, talvez, principalmente nós que somos homens. A gente não deve, não pode passar pano para agressor. É isso, um abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade aqui no canal.